Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Lani, aqui do canal Lani Artes Crochê. Sejam todos muito bem-vindos! No nosso passo a passo de hoje, vamos fazer essa belíssima bolsa, que é a bolsa Oreo em fio de malha. É um modelo muito bonito. Eu fiz aqui também um detalhe aqui na tampa da bolsa, para ficar ainda mais linda. Além de muito linda, ela também é muito prática para usar. Eu vou abrir aqui para vocês verem, olha. Bem espaçosa também, ó. Cabe bastante coisa aqui dentro. Se você está chegando agora aqui no canal e ainda não é inscrito, e quer ficar por dentro de todas as novidades que eu posto aqui para vocês todas as semanas, é só clicar no botão aqui logo abaixo, inscreva-se, ativar o sininho para ser avisado pelo YouTube quando eu postar um vídeo novo, e também já deixa aí o seu like, porque o seu like aqui no canal faz toda a diferença. Ah, e também comente aqui embaixo, me dizendo o que você achou do modelinho de hoje. Também compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que gosta de crochê. Muito obrigada! Agora eu vou passar as medidas para vocês, olha. Ela ficou medindo aqui 27 cm de largura, por 21 cm de altura. Para fazer essa bolsa, eu usei o fio de malha residual. Por ele ser um fio de malha residual, ele tem irregularidades, tá? Ora ele está um pouquinho mais fino, ora um pouquinho mais grosso. Eu vou medir aqui para vocês terem uma noção. Mede em torno de 2 cm de largura. É um fio um pouquinho mais fino que os outros. Então, se você usar um fio de malha mais grosso, provavelmente a sua bolsa vai ficar um pouco maior, tá? E usei a agulha de 5,5 mm. Nós vamos precisar também de um fecho para a bolsa, pode ser o da sua preferência. Pode ser também aquele botão imantado, tá, pessoal? Costurar aqui por baixo. Vamos precisar de duas argolas articuladas, uma alça em corrente que mede 1 m, mas se você preferir, pode fazer a sua alça com um fio de malha, tá? E então, bora para o nosso belíssimo passo a passo de hoje? A gente vai iniciar fazendo o anel mágico. Então, eu vou segurar essa ponta menor, como é o polegar. Vou passar esse fio aqui por cima dos dedos, formando um X, e vou segurar o fio que vem do novelo com esse dedo. Introduzo a agulha com o gancho para baixo, puxo, virando e já fazendo uma correntinha para prender. Essa correntinha a gente conta como o primeiro ponto, tá? E aqui dentro do anel, nós vamos fazer um total de seis pontos baixos. Então, já fizemos um, agora dois, três, quatro, cinco e seis. Então, contando com essa correntinha, a gente tem um, dois, três, quatro, cinco e seis. Vou fechar aqui o anel, ó, puxar esse fio menor. Vou folgar aqui a alça da laçada, vou introduzir a agulha de trás para frente naquele primeiro ponto que a gente fez. Aqui do lado está a correntinha, vou introduzir a agulha, vou levar essa alça para trás, olha. Nós vamos trabalhar agora, na segunda volta, fazendo pontos centrados, tá? Então, vou introduzir a agulha aqui, tá, pessoal? Olha, aqui foi onde a gente passou o fio, né, da laçada. Eu vou introduzir a agulha aqui do lado, tá? Eu vou abrir aqui pra vocês verem, ó. Aqui está as duas perninhas do ponto, né, aqui onde a gente introduziu a laçada. Eu vou introduzir a agulha aqui, ó. E vou sair aqui atrás, entre as perninhas aqui. Atrás do ponto tem um formato de um A, tá vendo? Aqui tem uma alça atravessada e aqui embaixo tem duas perninhas, ó, uma e duas. A gente vai sair com a agulha aqui, ó, tá? Então, eu vou introduzir a agulha aqui na frente e vou sair aqui atrás, entre as perninhas. Nós vamos fazer aqui um arremate diferente. Eu ensinei esse arremate na videoaula passada, tá? No vídeo anterior. Se vocês quiserem ir lá conferir a aula passada, foi da Bolsa Borro, também em fio de malha. Assistam esse vídeo aqui até o final e depois vão lá conferir. Ó, então, a gente vai fazer assim. A laçada a gente levou aqui atrás. Vamos pegar aqui o fio que vem do novelo, passar por cima dessa alça, ó. E a agulha aqui por cima e vamos introduzir aqui, tá vendo, ó? Dentro da laçada. O fio que vem do novelo, ele fica preso entre a agulha e entre a alça, ó. Vendo? Vou fazer mais uma vez, tá? Então, introduzir a agulha aqui de modo centrado, né? A laçadinha está aqui parada, eu vou pegar aqui o fio que vem do novelo. Vou passar por cima dessa laçada e vou introduzir a agulha aqui por cima de tudo, ó. Então, o fio que vem do novelo ficou entre a laçada e a agulha. Agora, eu trago essa laçada para frente e ajusto o fio que vem do novelo, ó. Puxo. Pronto, ajustei. Agora, eu vou fazer uma correntinha e vou trabalhar normalmente os pontos centrados. Então, eu vou introduzir a agulha, eu vou fazer mais um ponto aqui. Porque na segunda carreira, a gente vai fazer um aumento para cada ponto de base. Vamos ficar com um total de doze pontos. Venho aqui para o próximo ponto, ó. Encontro o centro aqui do ponto, que é na direção aqui do final de cada correntinha, ó. Nessa reta aqui. Introduzo a agulha. Saio aqui por entre as perninhas. E faço dois pontos. Um. E dois. Venho aqui para o próximo ponto. Coloco também dois pontos baixos. Verifico se tá realmente saindo aqui, olha, entre as perninhas, tá? A gente precisa verificar. Porque se não sair ali entre as perninhas, não vai ser ponto centrado. Aqui encontrei o próximo ponto. Vou colocar aqui também dois pontos baixos. Um. E dois. Já tem um, dois, três, quatro aumentos. Eu preciso de seis. Venho aqui no próximo ponto. Coloco também dois pontos baixos. Agora, vamos aqui encontrar o último ponto, olha, ele tá aqui. Vendo? As duas perninhas dele. Eu vou introduzir a agulha aqui. Vou sair aqui atrás, olha, aqui atrás ele também tem as duas perninhas, ó. Um pouco pequena, mas tem. Saiu. E vou fazer dois pontos baixos. Vou fechar aqui mais um pouquinho esse anel, porque ele abriu. Pronto. Vou fechar por completo. Chegamos ao final, então, fizemos um, dois, três, quatro, cinco, seis aumentos. Total de doze pontos. Vou folgar a laçada. Vou introduzir a agulha aqui no primeiro ponto baixo, logo após a correntinha que a gente faz de início, tá? Aqui está a correntinha e aqui o primeiro ponto. Introduzo a agulha de trás para frente, levo a laçada para trás. Sempre vou iniciar no ponto seguinte, ó. Aqui tá o primeiro pontinho, né? Que é aquela correntinha que a gente formou a cabeça do ponto com a alcinha que levamos para trás. E aqui tá o próximo ponto. A gente sempre vai iniciar nesse próximo aqui, tá? Então, introduzo a agulha aqui no meio dele, para ele ser um ponto centrado. Saio aqui atrás, entre as perninhas, olha. Olha onde eu vou sair. Passo o fio que vem do novelo por cima dessa alcinha, ó. Passo o fio que vem do novelo por cima da alcinha. introduzo a agulha aqui dentro da alça, trago a alça para frente, ajusto aqui, puxo o fio, ó. E faço o primeiro ponto, que é uma correntinha. Agora, a gente tá iniciando a terceira volta. E na terceira volta, a gente vai fazer aqui um aumento. Eu vou sempre iniciar com um aumento. E vamos colocar um ponto separando os aumentos. Então, eu fiz um aumento, agora eu vou fazer aqui apenas um ponto para separar esse aumento, ó. Acho o próximo ponto e faço um aumento. Agora, eu faço um aumento, ó. Então, eu tenho aqui um aumento, um ponto sozinho e um aumento. No próximo ponto, que é esse aqui, eu vou fazer um ponto sozinho, ó. E no próximo, que é esse, eu vou fazer um aumento. Então, na terceira volta, a gente vai trabalhar um aumento separado por um ponto sozinho. Eu vou adiantar, quando chegar aqui no final, eu volto. Estou chegando aqui ao final, já fiz o último aumento. E vou fazer agora aqui no próximo ponto, um ponto sozinho. Então, eu vou introduzir a agulha, localizei o ponto, vou sair aqui atrás, entre as perninhas, né, pra ser o ponto centrado. E vou colocar um ponto baixo. Eu iniciei com um aumento, então, finalizei aqui com um ponto sozinho. Confira aí os pontos de vocês pra ver se tá certinho, tá, pessoal? Na terceira carreira, a gente fica com 18 pontos baixos, tá? Vou folgar a laçada, vou introduzir a agulha aqui no primeiro ponto, logo após a correntinha, vou levar essa alcinha para trás. Introduzo a agulha aqui no centro desse próximo ponto, né, aqui está o primeiro, que é a correntinha, que a gente fez a cabeça do ponto com a alcinha. Acho aqui o pontinho, o segundo ponto, né, introduzo a agulha, saindo aqui atrás, entre as duas perninhas. Pego o fio que vem do novelo, passo por cima dessa laçada, e venho com a agulha por cima, e prendo esse fio que vem do novelo, ó. Trago a laçada para frente, puxo, puxo o fio que vem do novelo, e ajusto, ó. Esse fechamento, ele é muito interessante fazer, porque ele dá um acabamento perfeito na peça, tá? Faço uma correntinha para iniciar a quarta volta. Volto no mesmo ponto, e faço mais um ponto, ó, fiz o primeiro aumento. Na quarta volta, a gente vai fazer um aumento separado por dois pontos sozinhos, tá? Então, venho aqui no próximo ponto, no centro dele, e faço um ponto sozinho. E no próximo também. Fiz dois pontos sozinhos, agora vou fazer um aumento. Então, aqui na quarta volta, a gente vai fazer um aumento separado por dois pontos sozinhos, tá? Eu vou adiantar aqui minha volta, e já venho com vocês. Estou chegando ao final, vou fazer aqui o último ponto, ó. Já fiz um ponto sozinho, vou fazer o segundo ponto sozinho. Encontro aqui o meu pontinho, ó, aqui está, as duas perninhas. Introduzo a agulha no centro dele, saio aqui atrás, olha, entre as perninhas, e faço o último ponto. Folgo a laçada, introduzo a agulha de trás para frente, levo essa laçada para trás. Se ela estiver muito grande, é só puxar um pouquinho. Mas essa laçada precisa mesmo ficar um pouco grande, tá? Introduzo a agulha aqui no segundo pontinho, de maneira centrada, passo o fio que vem do novelo aqui por cima, introduzo a agulha aqui dentro da alça da laçada, trago para frente. Ajusto o ponto, para ficar bem bonito o trabalho. Faço a primeira correntinha. Estamos iniciando, então, a quinta volta. Já fiz aqui uma correntinha, volto com a agulha no mesmo lugar, coloco mais um ponto, ó. Formei o primeiro aumento da quinta volta, e na quinta volta, a gente vai fazer um aumento separado por três pontos sozinhos, tá? Então, já fiz um aumento, agora eu vou fazer um... Dois... E três, olha. Um, dois, três pontos sozinhos, e aqui eu vou colocar um aumento. Então, na quinta volta, a gente vai trabalhar assim, um aumento e três pontos de separação, tá? Fiz aqui o último ponto da quinta volta, ficamos com 30 pontos aqui no total. Agora, vou folgar aqui a laçada, e vou encerrar a carreira. Então, eu levo a laçada para trás, introduzo a agulha aqui no segundo ponto, Passo o fio que vem do novelo por cima dessa laçada, introduzo a agulha aqui na alça, e trago pra frente. Ajusto, e vou dar início aqui à sexta e última volta do nosso círculo, tá? Então, eu vou introduzir a agulha, e vou fazer um aumento aqui no primeiro. Então, aqui na sexta volta, a gente vai trabalhar um aumento separado por quatro pontos sozinhos, tá? Então, eu fiz um aumento, eu vou fazer um, dois, três, e quatro, ó. Agora, eu faço um aumento. Então, a gente vai trabalhar assim por toda a volta, tá? Fiz aqui o último ponto da sexta volta, agora eu vou introduzir a agulha de trás pra frente, vou levar aqui a laçada pra trás, e vou finalizar essa carreira da mesma maneira que a gente finalizou as outras, tá? Ó, então, ficou assim, né, a carreira encerrada. Agora, eu vou medir pra vocês verem, olha, o meu círculo ficou medindo 13,5 cm, tá? Meu círculo, então, ficou medindo 13,5 cm. Vale lembrar que eu tô trabalhando com fio de malha residual, e é um fio de malha um pouquinho mais fino que o normal, tá? Se o seu fio de malha for mais grosso, pode ser que seu círculo fique bem maior, tá? Nós vamos precisar de dois círculos iguais, olha, com medidas iguais. Esse outro círculo eu arrematei, tá? Esse a gente não vai arrematar, porque a gente vai continuar trabalhando aqui com o fio que vem do novelo. Agora, a gente vai fazer 14 correntinhas, tá? Então, vou fazer aqui uma, duas, três, quatro, cinco. Vou fazer 14 correntinhas. Fiz aqui 14 correntinhas. Agora, a gente vai unir um círculo no outro, tá? Então, eu vou posicionar desse jeito o lado direito. Aqui tá o lado avesso, né, onde a gente fez o arremate. O lado direito para cima. Esse outro lado do círculo, o lado direito também para cima, tá? Aqui está o lado avesso, né, onde a gente vai arrematar depois. Então, os dois círculos precisam estar com o lado direito para cima. Então, vamos dar início à união dos círculos. Eu vou introduzir a agulha aqui em qualquer ponto, pegando as duas alcinhas, tá? Então, eu vou alinhar esse fio aqui pra baixo, aqui próximo das correntinhas. Vou introduzir a agulha de cima para baixo, ó. E vou puxar esse fiozinho. Vou puxar, gente, já fazendo um baixíssimo, ó. Depois que eu fiz essa união com baixíssimo, eu vou fazer uma correntinha. Sempre. Sempre será assim, tá? Vou unir com baixíssimo e vou fazer uma correntinha. Agora, a gente precisa prestar bastante atenção onde vamos dar início ao primeiro ponto, tá? Essa primeira laçada aqui, olha, onde está saindo essa alça, né, ó. Vou tirar a agulha aqui pra ver melhor. Aqui tem duas alças, né? E aqui está saindo uma alça atravessada onde a gente tem a laçada. Nós não vamos introduzir a agulha aqui, tá? Porque aqui já está saindo essa laçada. Então, o próximo ponto a ser trabalhado é esse aqui, ó, tá? Esse pontinho aqui. Então, eu vou introduzir a agulha nesse ponto, vou fazer um ponto baixíssimo, ó. Venho para o próximo ponto e faço mais um ponto baixíssimo. Então, a gente fez dois. Um, dois. Agora, a gente vai trabalhar pontos baixos. Vamos fazer aqui um total de dez pontos baixos, tá? Então, eu vou introduzir a agulha no próximo ponto e vou fazer aqui um ponto baixo. No próximo também. Nós já fizemos aqui dois pontos baixos. Agora, vamos fazer três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Então, fizemos um, dois pontos baixíssimos e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez pontos baixos. Agora, no próximo ponto, a gente vai colocar um ponto baixíssimo e no próximo também. Aqui no final, a gente vai colocar dois pontos baixíssimos do mesmo jeito que a gente colocou aqui. Então, fica assim, dois pontos baixíssimos, dez pontos baixos e dois pontos baixíssimos aqui no final. Somando aqui no total, quatorze pontos, tá? Nesse círculo aqui, a gente vai introduzir a agulha dessa maneira, ó. Introduzo e faço um ponto baixíssimo. Uni com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer uma correntinha. Fiz uma correntinha, eu vou virar o meu trabalho, tá? Vou passar esse círculo pra lá. Os dois círculos continuam com o lado direito pra cima, tá? Passei o círculo pra lá. Agora, pessoal, a gente vai trabalhar, a partir dessa volta, a gente vai trabalhar pegando apenas a alcinha de trás. Aqui tem duas alças do ponto, né? Uma, duas. A gente vai trabalhar sempre pegando aqui, tá? Na alcinha de trás. E vamos localizar aqui qual o primeiro ponto a ser trabalhado para não errar aqui na contagem, tá? Então, esse ponto aqui, esse Vzinho, onde sai essa alcinha aqui atravessada, a gente não vai trabalhar. Porque a gente já trabalhou aqui, ó. Tá saindo aqui dentro dele, tá? O nosso primeiro ponto a ser trabalhado é esse aqui, ó. E vamos pegar na alcinha de fora dele, tá? Ó. Esse pontinho aqui. Então, eu vou introduzir a agulha nele. Vou arrumar meu fiozinho assim, ó, tá? Pra cá. Vou introduzir a agulha nele e vou fazer um baixíssimo. No próximo ponto, também pegando apenas na alcinha de trás, eu vou fazer o próximo baixíssimo. Então, eu fiz um, dois. Agora, eu vou fazer os dez pontos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E dez. Fiz dez. Vou fazer dois baixíssimos. Um. E dois. Que esse círculo, a gente sempre vai introduzir a agulha nele assim, ó. De maneira contrária, tá? Ó. E vamos puxar o fio. E vamos fazer um baixíssimo e uma correntinha. A gente introduz de maneira contrária. Pra quando a gente virar a peça assim, ela ficar do lado certo, tá bom? Fiz uma correntinha, vou virar os círculos, olha. Vou inverter os círculos. Porém, sempre com o lado direito para cima dos dois. E vou fazer aqui o primeiro ponto da carreira. Pegando sempre na alcinha de trás. Esse ponto aqui eu não vou trabalhar, que é aquele ponto que sai a alça atravessada, ó. Venho nesse e faço o primeiro ponto baixíssimo. No próximo, mais um ponto baixíssimo. E agora, eu vou fazer os dez pontos baixos, tá, pessoal? Já fiz dois. Vou adiantar meus pontos baixos e já volto aqui. Fiz os dez pontos baixos. Agora, eu vou fazer os dois baixíssimos. Um. E dois. Ó. Nesse círculo aqui, eu finalizo de maneira normal, ó. Faço um baixíssimo e uma correntinha. Viro o meu trabalho, ó. Viro o meu trabalho, né? E vamos dar início a outra carreira, ó. Localizo aqui onde eu vou introduzir a agulha. Não é aqui. Meu primeiro ponto é esse. Passo aqui o fiozinho pra cá, ó. E faço o primeiro baixíssimo da volta. Um. E o segundo. Dois. E faço aqui os dez pontos baixos. Pegando apenas na alcinha de trás, tá? Ó. Fiz o primeiro, vou fazer dez aqui. Fiz os dez pontos baixos. Agora, eu vou fazer os dois baixíssimos. Um. E dois. Então, a gente vai introduzir, passar o fiozinho pra cá, ó. E introduzir a agulha aqui de maneira contrária, né? Vou pegar aqui as duas alcinhas, né? Do ponto seguinte. Estamos trabalhando ponto a ponto para cada carreira, né? Introduzo a agulha aqui no ponto. Levo essa laçadinha, já fazendo um baixíssimo e unindo. E faço uma corrente. Fiz uma corrente? Vou virar aqui o meu trabalho novamente, ó. E vou dar início aqui a próxima volta. A partir de agora, pessoal, serão carreiras de repetição, tá? A gente vai trabalhar da mesma maneira por todas as carreiras. Eu vou marcar aqui até onde a gente vai trabalhar, tá? Então, eu vou separar aqui nove pontos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Vou marcar aqui o décimo, tá? A gente vai trabalhar, fazer carreiras até aqui, ó. Assim, tá? Até aqui, vamos fazer carreiras. A gente tá trabalhando dessa maneira, ó. A gente tá descendo aqui, né? Então, a gente vai fazer carreira até aqui. Em cada círculo desse, eu vou ficar aqui com nove pontos vagos, tá bom? Então, agora, nós vamos repetir essas carreiras até aqui onde a gente marcou. Se você ainda tem dúvida, é só voltar um pouquinho o vídeo para você ver aqui essa parte onde eu ensino a fazer essas carreiras, tá bom? Então, eu vou adiantar meu trabalho. Ao final aqui da última volta, eu venho com vocês. Cheguei ao final. Fiz um total aqui de 54 carreiras e sobraram, olha, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos de cada lado dos círculos, tá? A parte de dentro ficou assim. Já arrematei o fiozinho aqui dentro. Agora, vamos cortar esse fio para arrematar. Vou puxar aqui esse fiozinho pra fora. Agora, com agulha de tapeceiro, eu vou levar esse fiozinho aqui mais pra baixo, ó. Vou fazer um nó aqui, ó, para o fio não correr. E vou esconder o excesso desse fio aqui por baixo dos pontos, tá, ó? Não sei se tá dando pra vocês verem. Vou caminhar com esse fio aqui pra baixo. Vou puxar aqui, ó, e vou cortar o excesso, tá, gente? E vou cortar aqui o excesso, ó. Pronto, já arrematei. E a primeira parte da nossa bolsa já está pronta. E vou medir aqui pra vocês terem uma noção, ó. Está medindo aqui 27 centímetros de largura por 20 centímetros de altura. Agora, vamos fazer a tampa da bolsa. Então, vou fazer aqui um nó para prender o fio. E vamos fazer aqui oito correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Fiz oito correntinhas. Agora, eu viro e venho trabalhando aqui na parte de trás. Pulo essa primeira alcinha e venho na segunda. Coloco um ponto baixo e na próxima também um ponto baixo. Na próxima também um ponto baixo. Vamos fazendo pontos baixos até a penúltima correntinha. Cheguei aqui na penúltima correntinha. Sobrou uma alcinha. Ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos baixos aqui. Nessa última correntinha, agora pegando pela frente. Nós vamos colocar aqui três pontos baixos. Um, dois, e três. Agora, vamos trabalhar fazendo pontos baixos aqui na direção de cada ponto de base até o último ponto. Pegando aqui nas duas alcinhas, olha. Um, dois, três. Um, dois, três, quatro, cinco, e seis aqui o último, ó. Então, fizemos aqui seis pontos na parte reta, três aqui pra virar. E do outro lado também temos seis pontos, tá? Então, aqui nós vamos fazer a virada também com três pontos, porque vamos trabalhar essa tampa na forma oval, tá? Então, eu fiz aqui o último ponto. Então, vendo essas duas alcinhas aqui? Aqui tá o primeiro ponto da outra parte reta, né? Eu vou introduzir a agulha aqui, ó, no topo, pegando essas duas alcinhas, tá? Eu vou introduzir a agulha aqui. Ela é um pouco apertada, mas dá pra passar a agulha, tá? Vou fazer um... Dois, ó, e três. Então, aqui nesse topo, eu fiz um, dois, três, tá? Formei aqui a virada desse lado. Agora, para encerrar, a gente vai folgar a laçada. Vamos pular esse primeiro ponto aqui, dois, seis, tá? Vamos pular o primeiro, vou introduzir a agulha na alça do segundo ponto, vou levar essa laçada pra trás. Eu vou arrumar porque ela tá um pouco curta. Vou levar essa laçada pra trás. E nós vamos fazer do mesmo jeito que a gente tava fazendo ali na outra parte da bolsa, tá? Só que eu vou introduzir a agulha aqui naquele primeiro ponto. Eu não vou introduzir a agulha no seguinte, eu vou introduzir aqui no primeiro, ó. Aqui tá um, dois, três da virada, a alça da laçada que a gente levou, e aqui tá o centro do primeiro ponto. Eu vou introduzir aqui no centro dele e vou sair aqui atrás de forma centrada. Porque essa tampa da bolsa, a gente também vai trabalhar fazendo pontos centrados, tá? E vou finalizar aqui, vou pegar essa laçada, vou passar o fio que vem do novelo aqui por cima. Vou introduzir a agulha aqui. Vou ajustar um pouco, vou trazer essa laçada aqui pra frente, da altura, e já fazendo uma correntinha. Essa correntinha já equivale o primeiro ponto aqui da parte reta, tá? Dos seis pontos que a gente vai fazer aqui. Venho para o próximo ponto, introduzo a agulha. Venho aqui para o próximo ponto, introduzo a agulha aqui no centro dele. Porque a gente tá trabalhando pontos baixos centrados, né? Do mesmo jeito que a gente trabalhou a bolsa. Então, já fiz aqui um, dois, três, quatro pontos. Cinco e seis. Fez seis pontos, agora eu vou trabalhar a curva. Que são dois pontos dentro de cada ponto de base. Então, vou fazer aqui o primeiro aumento. Dois pontos dentro do mesmo ponto de base. No próximo ponto também, eu vou fazer dois pontos. E no próximo e último ponto da curva, também vou colocar dois pontos baixos. Um. E dois. Agora, vou trabalhar aqui a parte reta, os seis pontos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Agora, eu vou trabalhar a curva desse lado, que é do mesmo jeito que a gente fez ali. Vamos colocar aqui um aumento em cima de cada ponto de base. Vamos ficar com o total aqui na curva de seis pontos baixos. Vou fazer aqui o último da curva. Também o último da carreira. Fizemos aqui o último ponto, agora vamos encerrar. Pula essa correntinha, venho aqui no primeiro ponto baixo. De trás pra frente, leva a laçadinha pra trás. Introduzo a agulha aqui no primeiro ponto, ó. Aqui tá o último aumento, venho aqui no primeiro, tá? Vou introduzir a agulha aqui dentro dele. Vou sair aqui nas duas perninhas. Vou passar esse fio que vem do novelo por cima dessa alcinha, ó. E a agulha por cima de tudo. E vou trazer essa laçadinha aqui pra frente. Ajusto o fio que vem do novelo pra ficar bem certinho aqui atrás, ó. E faço aqui uma correntinha para dar início à terceira volta. Então, aqui para recapitular a volta anterior, a gente fez seis pontos aqui. Seis aqui na virada, né? Porque a gente fez três aumentos. Seis aqui na outra parte reta. E seis pontos aqui na outra curva, né? Um, dois, três aumentos. Agora, estamos iniciando a terceira carreira. Então, essa correntinha que vale meu primeiro ponto, eu vou fazer aqui seis pontos baixos até chegar ali à curva. Fiz seis pontos baixos, agora eu vou fazer aqui o primeiro aumento da curva. Dois pontos. No mesmo ponto de base. No próximo ponto, eu vou colocar um ponto sozinho. Porque aqui nessa terceira volta, a gente vai fazer um aumento separado por um ponto sozinho, tá? Aqui na curva. Agora, eu vou fazer um aumento. No próximo, um ponto sozinho. E no próximo aqui, ó, um aumento. E no próximo, um ponto sozinho. Então, ficou assim a curva da terceira carreira. Um aumento, um ponto sozinho, um aumento, um ponto sozinho e um aumento. Total, um, dois, três aumentos, tá? Agora, eu vou fazer seis pontos aqui na parte reta. E aqui nessa outra curva, pessoal, eu vou fazer do mesmo jeito que a gente fez aqui. Um aumento separado por um ponto sozinho. Quando eu finalizar aqui essa curva, eu venho com vocês. Cheguei ao final aqui da terceira carreira. Fiz aqui os três aumentos, um, dois, três, separados por um ponto sozinho, tá? Agora, eu vou encerrar essa terceira carreira. Vou introduzir a agulha aqui no segundo ponto. Levar a laçadinha pra trás. Volto aqui nesse primeiro ponto, ó. Passo esse fio que vem do novelo aqui por baixo da agulha. Introduzo. E trago essa laçada aqui pra frente. Ajusto, puxo o fio que vem do novelo. Faço uma corrente. Fiz aqui uma correntinha. Que equivale ao meu primeiro ponto aqui da quarta volta. Vou fazer aqui seis pontos baixos. Quando eu chegar aqui em cima do primeiro ponto aqui do aumento, eu venho pra gente fazer a virada, tá? Fiz seis pontos baixos. Agora, eu vou trabalhar em cima aqui do primeiro ponto aqui do aumento. Vou fazer um e dois. Aqui na quarta volta, a gente vai fazer um aumento. E vamos colocar dois pontos sozinhos, tá? Um, ó. Um, dois. Agora, eu vou fazer um aumento. Dois pontos no mesmo ponto de base. E aqui no próximo ponto. Vamos colocar o terceiro. E o último aumento aqui dessa curva. No próximo ponto. Um ponto. E no próximo também. Concluímos aqui a primeira curva da quarta volta, tá, pessoal? Agora, vamos fazer seis pontos baixos até aqui o primeiro aumento. E vamos fazer da mesma maneira aqui. Um aumento separado por dois pontos sozinhos, tá? Eu vou adiantar pro vídeo não ficar muito longo. Já fiz aqui a curva. Fiquei com um total aqui de doze pontos nessa virada. Doze pontos nessa. E seis em cada parte reta. Agora, eu vou finalizar. Vou pular aqui a correntinha. Vou levar essa laçada pra trás. Vou introduzir a agulha aqui na correntinha. De maneira centrada. Vou passar esse fiozinho que vem do novelo aqui por baixo, ó. Vou pegar aqui a alcinha e vou trazer pra frente. Vou ajustar. E vou fazer uma correntinha. Aqui, pessoal, a gente vai fazer agora a quinta volta. A quinta volta, a única diferença é que a gente vai colocar aqui, entre cada aumento, três pontos sozinhos, tá? Vamos fazer os três aumentos em cada curva, separados por três pontos sozinhos. E aqui na parte reta, a gente vai fazer seis pontos de cada lado, tá? Cheguei ao final aqui da quinta volta. Fiquei com um total aqui, contando a partir desse aumento, quinze pontos em cada virada. E seis aqui nas partes retas, tá? Então, fiquei com um total de quarenta e dois pontos baixos. E agora, então, vamos encerrar essa carreira. Vou folgar aqui a laçada. Vou introduzir a agulha aqui, depois da correntinha, no primeiro ponto, pegando as duas alcinhas. Vou levar essa laçadinha pra trás. A gente vai fechar aqui, pessoal, essa última carreira um pouquinho diferente. Ó, aqui tá o primeiro ponto, né, que a gente tava introduzindo aqui no centro. Não vamos introduzir aqui. Nós vamos introduzir agora nessa alcinha que se formou aqui, ó. Aqui, tá? Vou passar o fiozinho também aqui por cima, né, da alcinha. E vou trazer essa laçada pra frente. Vou fazer uma corrente e agora a gente vai dar uma volta, vamos fazer um detalhe aqui, um acabamento bem bonito pra tampa da nossa bolsa. Fiz uma correntinha. No próximo ponto, eu vou pegar aqui e vou fazer um baixíssimo. E vou fazer uma correntinha logo em seguida. Então, essa volta a gente vai trabalhar assim, pegando em cima, aqui nas duas alcinhas. A gente vai fazer um ponto baixíssimo e uma correntinha. Um ponto baixíssimo e uma correntinha. Um baixíssimo e uma correntinha. Não vamos mais fazer aumento, vamos só fazer esse ponto, tá? Uma correntinha, né, que a gente fez, agora um baixíssimo. Agora, uma correntinha, um baixíssimo. Vamos trabalhar fazendo um baixíssimo e uma correntinha, um baixíssimo e uma correntinha, tá? Eu vou dar a volta, fazendo essa sequência, quando chegar ao final eu volto com vocês. Estou chegando aqui ao final, fiz uma correntinha, agora eu vou trabalhar o último ponto da volta. Então, vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Vou fazer uma correntinha e vou cortar o fio. Vou deixar aqui um espaço, porque a gente vai usar esse fio também para costurar, tá? Então, vou deixar um espaço mais ou menos assim. Eu acho que deve ter aqui uns 60 centímetros. Vou cortar o fio, vou puxar aqui essa laçada, ó, ficou assim. Agora, com o auxílio de uma agulha de tapeceiro, eu vou pular esse primeiro ponto, aquela primeira correntinha. Vou introduzir a agulha aqui, ó, pegando essas duas alcinhas, vou levar essa laçada pra trás. Venho aqui nesse último ponto que a gente fez, introduzo a agulha, pegando aqui essas duas alcinhas, olha. E vou levar essa laçada aqui pra baixo, ó, para simular aqui o último ponto, ó. Agora, eu vou pegar esse fio, pessoal, que sobrou e vou caminhar com ele aqui pra baixo, ó. Por baixo dos pontos, até chegar aqui mais ou menos, porque a gente vai costurar por aqui ali na bolsa, tá? Tô caminhando aqui com o fio, vou fazer aqui um nozinho, tá? Pro fio não ficar correndo, né, repuxando. Vou fazer um nó. E ficou assim, olha, a tampa da nossa bolsa. Eu vou medir aqui pra vocês verem, né, pra terem uma noção. Ficou medindo 19,5 cm por 13 cm de largura. Agora, vamos encontrar o lado da frente da bolsa, que você pode escolher, tá? Qual lado você preferir. Eu vou escolher esse lado aqui. Essa parte da costura, a gente vai deixar, ó, pra trás. E nós vamos posicionar a tampa da bolsa por aqui, tá? O centro do círculo tá aqui. Nós vamos posicionar por aqui assim, olha. Vamos colocar o fecho aqui. Então, eu vou posicionar, vou medir. E vou iniciar a costura. Então, eu vou introduzir a agulha aqui. Atravessar aqui por dentro. Costurei até aqui, ó. E a costura ficou assim. Agora, vamos prender o fecho. Eu vou usar esse fecho aqui, que é o fecho tic-tac, ó. Ele fecha assim. Tem umas travas aqui atrás. E tem essa plaquinha aqui para fixar. Essa parte aqui da frente do fecho tem umas garrinhas aqui dentro. Eu vou abrir para encaixar aqui na malha. Centralizo aqui certinho, tá? Vou introduzir aqui dentro a malha e vou apertar bem. Se você quiser, pode usar um alicate. Só colocar um paninho aqui em cima para não arranhar o fecho, tá? Ó, fica assim. Agora, eu vou encaixar aqui a parte de baixo para encontrar um ponto certo, ó. Eu acho que aqui já está bom, ó. Está bem certinho. Vou introduzir as garras aqui na bolsa. Encontrar as travas aqui atrás. Colocar essa plaquinha. E agora, eu vou amassar a ponta dessas travas para dentro, tá? Pronto aqui, já prendi e ficou assim. Aqui na parte da costura, se vocês quiserem, podem costurar até aqui, ó. Tá? Assim, ó. Até aqui em cima. Para ficar mais presinha aqui a tampa, tá? Ó. E ficou assim a nossa colocação de fecho. Atrás ficou assim. Agora, vamos pôr as argolas articuladas. E está prontinha aqui a nossa belíssima bolsa. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Ative o sininho para ser avisado pelo YouTube quando eu postar um vídeo novo. E também, deixe aí o seu like, porque o seu like aqui faz toda a diferença. Muito obrigada. Tchau. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.